Lando Norris cita sorte como fator crucial da vitória de Verstappen e nós vamos conversar sobre isso agora. Camisetas excepcionais inclusive do vencedor Verstappen e de todas as equipes e pilotos, 100% algodão não encolhe, você encontra lá na Paddock BR, tem moletons, tem polos também, você pode colocar o cupom RessacaF1 ou RessacaMotor para desconto e frete grátis, entre pelo link aí na descrição. Tem também jogos e gift cards lá na Instant Gaming, entra pelo link na descrição, você vai economizar uma grana, tem várias promoções bem legais. Olá amigo do RessacaMotor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, segundona pós-grande prêmio do Brasil e Lando Norris deu uma declaração pós-corrida que nos dá uma possibilidade de conversar ainda mais sobre a vitória de Max Verstappen. Norris falou que a parada nos boxes dele foi correta, o timing foi correto, ele confia na equipe e fala que o safety car e a bandeira vermelha é que na verdade acabaram impactando a corrida e que os seus adversários deram sorte. Ele ainda fala que o George Russell talvez sentisse que poderia ter vencido a corrida e que às vezes as regras simplesmente acabam indo contra você, é uma falta de sorte. Tem mais um pouquinho do Norris, a gente vai falar sobre esse pouquinho daqui a pouco. Bom, o primeiro ponto que nós temos que observar aqui, conforme se tem no vídeo de ontem, Verstappen foi genial na corrida. Não é como se o Verstappen tivesse caído de paraquedas na liderança. Ele largou de 17º, fez uma primeira volta excelente e foi cortando todo mundo até chegar no Leclerc. E o Leclerc para antes nos boxes, o Leclerc realmente tem uma estratégia de boxes um pouco estranha. Quando eu digo estranha, eu estou falando no sentido que a Ferrari tomou uma decisão um pouco precipitada. Ninguém estava indo por essa estratégia naquele momento. E o Leclerc decidiu ir para os boxes, ou a Ferrari decidiu ir para os boxes, o que deixou o caminho livre para o Verstappen buscar o ataque aos seus rivais. É claro que quando você se permite ficar mais tempo na pista, numa condição molhada, ou então numa pista perigosa, você está assumindo que pode sim acontecer um safety car. O Verstappen arriscou assim como outros também arriscaram. As alpines, por exemplo, também se deram muito bem nas estratégias. E nessa brincadeira de você arriscar, acabou se pagando. Você junta o ritmo excepcional que o Verstappen estava ao longo da prova, com também o fato dele ter ficado mais tempo na pista, ter utilizado essa estratégia. Tirando o Charles Leclerc, ninguém estava sendo para o Verstappen um problema. Então o Leclerc parando nos boxes, o Verstappen já tinha a possibilidade de fazer as ultrapassagens normalmente com o ritmo que tinha. E eu estou incluindo aqui o Lando Norris também, porque o Norris é conhecido por não ser muito duro na disputa contra o Verstappen. Só Leclerc e Hamilton que dão essa dificuldade ao holandês. Então olhando pela ótica do ritmo puro, mesmo com aquele safety car que juntou o grid e estava favorecendo o Norris, porque o Verstappen ainda ia ter que parar, eu não duvido que o Verstappen ganhasse a corrida. E eu falava isso inclusive durante a transmissão, que se o Verstappen mantivesse aquele ritmo, ele tinha chances grandes de vitória. Era de longe o piloto mais rápido e o único que estava achando aderência aonde os outros não achavam. Ele ia por fora, por dentro, freava mais tarde, o Verstappen estava fazendo uma corrida, como também citei, digna de Senna, já que o pessoal estava mais emotivo por causa da homenagem ao Senna. Atribuir o fator sorte sendo o único fator da vitória do Verstappen me parece querer diminuir o feito dele. Feito esse, que Lewis Hamilton e Fernando Alonso, que são os outros dois campeões mundiais do grid, publicamente elogiaram o Verstappen falando que foi uma corrida fora de série. Porque a exibição foi mesmo fora de série. Zach Brown cobrava a Verstappen nos últimos finais de semana para ele pilotar como campeão que ele é, por causa das polêmicas das punições. E Verstappen mostrou para o Zach Brown o campeão que ele é. E de quebra, ainda mostrou que Norris não está pronto para ser campeão. Lando Norris não vai poder atribuir à sorte o fato dele ter perdido a liderança logo na largada, ou o fato dele ter perdido posições na relargada também. Lando Norris não vai poder atribuir à sorte o fato dele ter errado e ido para fora da pista. Lando Norris não pode atribuir à sorte as suas incompetências ao longo da temporada em provas que Verstappen tinha segundo, terceiro ou às vezes o quarto melhor carro e ele não marcou a quantidade de pontos que deveria. Ele, Norris, não aproveitou que o Verstappen estava mais atrás. Num recorte de dez provas de Miami em diante, Norris tirou um ponto do Verstappen, reconhecendo que o Verstappen tinha um carro ruim se comparado a McLaren. Verstappen, por vezes, mal conseguia chegar ao pódio e o Lando Norris não fez o seu trabalho. Atribuir somente à sorte é de uma moral de mal perdedor muito grande. Lando Norris não está dando braço a torcer e reconhecendo que Verstappen é e está superior e está fazendo uma temporada no braço muito melhor que a dele. Lando Norris diz que cometeu alguns erros, mas que não necessariamente esses erros influenciaram no resultado final. Sim, influenciaram. Ele foi ficando para trás, foi uma corrida muito ruim do Norris, desde o início. E a imagem emblemática que está rodando as redes sociais do Lando Norris saindo da pista e o Verstappen assumindo a ponta mostra o que é a diferença entre os dois. Norris tem um potencial enorme, mas esse potencial precisa ser trabalhado na consistência. É a mesma coisa do Verstappen lá atrás. Antes do Verstappen chegar naquele período 18, 19, 20, em que ele já estava muito mais consistente, ele passou por um período de 16, 17, 15 também, muito inconsistente. O Norris precisa agora achar a sua consistência. Caso contrário, vai ser engolido pelos outros. E o Verstappen mostrou, mais uma vez, que você não pode ficar cometendo erros e não aproveitando oportunidades contra ele. Ele já havia feito isso em 2022. No primeiro semestre, Charles Leclerc tinha um carro superior e mesmo assim, os erros dele e da Ferrari fizeram com que o Verstappen terminasse a primeira parte em primeiro no campeonato. Você não pode se dar ao luxo de errar contra o Verstappen. Ele hoje está num momento excepcional. É um piloto que ainda tem muito a crescer, porque ele nem chegou no auge. O auge de um piloto geralmente é na casa dos 30, 31. E ele já está mostrando que se quiser batê-lo, você vai precisar estar no seu perfeito, no seu máximo, todo o grande prêmio. Algo parecido com o que o Rosberg fez contra o Hamilton em 2016. Então o fator sorte não é o único fator. O André Stella, após corrida, decidiu dar uma minimizada no Lando Norris, falando que, na verdade, Norris e Piastra estavam com problemas nos freios. Só que se a gente olhar a transmissão, Norris reclamava de velocidade reta e tudo mais, mas freio não era algo que estava aparecendo com frequência. Na verdade, nem me lembro do Norris ter reclamado dos freios. Talvez você possa até ter olhado algum rádio do Norris reclamando disso. Me parece muito mais uma desculpinha. Que problema de freio é esse que permite aos pilotos andarem, sim, em bom ritmo, porque quando o Norris não errava ele andava em bom ritmo, e ele só errar quando está sendo pressionado? Me parece um pouco estranho. O problema de freio geralmente faz o piloto errar até em momentos mais tranquilos, ainda mais numa circunstância de chuva em que a frenagem se torna mais sensível ainda. Me parece uma desculpinha da McLaren para não querer, para dar uma minimizada no vexame que foi esse grande prêmio. Verstappen foi magistral, deu aula, teve uma exibição histórica daquelas que vão ficar na memória, enquanto o Norris teve o prego no caixão. Se ele achava que poderia ser campeão, e a gente torce, eu falo aqui, eu torço para que o campeonato vá até a última corrida. Todo ano eu torço por isso. Já falei para vocês várias vezes, por mim, o mesmo piloto, se ele quiser ganhar 10 vezes seguidas, pode ganhar, desde que tenha competição até o final. Nós não vamos ver competição, mas por um motivo muito claro. Verstappen está muito acima do Norris ainda, e eu me arrisco a dizer que está muito acima de Leclerc, de Russell, de Piastre, desses jovens pilotos todos. Ainda falta muito arroz com feijão para os demais alcançarem Max Verstappen. Então não, não é só sorte. Pode ser que a bandeira vermelha tenha ajudado o Verstappen a chegar mais rápido nos ponteiros, mas não foi simplesmente sorte, não. Senão a gente vai falar que as alpines no pódio foi sorte, sendo que se fosse somente sorte, os demais teriam ultrapassado as alpines. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor, não esqueça de entrar no nosso canal de cortes também. Um grande abraço, valeu e falou!